Estar nesse evento do Teradata tem sido muito importante porque podemos conhecer mais soluções para levar para os nossos clientes aí no Brasil, juntando exatamente nossa expertise em SaaS com a expertise de Teradata e conhecendo todo o leque de soluções que podemos oferecer, além de conhecer vários casos de sucesso onde essa impriminação tem acontecido. E é isso que eu creio que vamos poder prover ainda esse ano e no ano que vem no Brasil.